Bom, quem aí tem saudade daqueles esportivos da Fiat como o Punto T-Jet, o Marea Turbo e também o Uno Turbo? Pois então agora a gente já tem um novo sonho de consumo. É o Fiat Pulse Abarth, equipado com motor 1.3 Turbo, aquele T270 que a gente já conhece bem, mas que nesse casamento, olha, ficou um carro excelente para que a gente possa ter uma performance digna desses esportivos da Fiat. E o Celso Ferlauto foi até o autódromo de Tarumã para conhecer esse novo modelo em um evento da marca e a gente traz agora as primeiras informações sobre ele. O design do Pulse ganhou uma dose extra de esportividade. O modelo chega com detalhes em vermelho, cor característica da Abarth e como a faixa lateral. O retrovisor e uma linha no para-choque dianteiro também seguem a mesma estética e cor. Os badges Abarth estão presentes tanto na lateral quanto na dianteira. A Fiat Flag também está presente na grade. As rodas são de 17 polegadas exclusivas e mais largas. Na parte frontal estão também o aplique superior com design de fibra de carbono e a grade flutuante com a abertura de ar dedicada para maior eficiência. Também tem elementos para melhorar a aerodinâmica, como o para-choque frontal mais baixo e largo. Já na parte de trás tem a exclusividade da antena Shark esportiva, a assinatura Abarth e um para-choque traseiro que reforça o DNA Racing. O escapamento tem dupla ponteira cromada de 3 polegadas e ronco característico da marca. O DNA envenenado também está no interior escurecido com o símbolo do escorpião presente em 13 pontos, como o encosto dos assentos, centro do volante, badge do painel, em uma etiqueta no câmbio e até na tampa do motor. Os bancos exclusivos em couro ecológico preto, o apoio de braço e o volante têm costuras no tom vermelho. Há também uma faixa vermelha presente no painel e a letra E, do nome Pulse, no badge traseiro, também nesse tom. O cluster digital é personalizável e traz a mesma estética esportiva Abarth. O Pulse Abarth possui câmbio automático de seis marchas e é equipado com o motor turbo 270. São 185 cavalos de potência e torque de 270 Nm. A calibração é voltada para a máxima performance, capaz de chegar a 100 km por hora em 7,6 segundos e velocidade máxima de 215 km por hora com etanol. Sua relação peso-potência é de 6,9 kg por cavalo. O modelo foi desenvolvido na plataforma MLA com modificações específicas. A nova calibração do câmbio deixa as trocas mais rápidas e esportivas. A suspensão traz mais estabilidade e dirigibilidade. Molas e amortecedores estão 13% mais firmes. A suspensão dianteira ganhou nova geometria e barra estabilizadora de maior diâmetro disponível para maior estabilidade. Já a traseira tem eixo rígido com maior rigidez. A rolagem da carroceria ficou ainda 10% menor, o que ajudou a manter a altura elevada. Equipado com rodas mais largas para mais estabilidade e pneus mais aderentes, o modelo também possui uma nova direção, mais direta e precisa. O sistema de freio também foi redimensionado para não perder o DNA Abarth. Até mesmo a sonoridade do motor está mais esportiva devido ao novo sistema de exaustão. O crossover possui três modos de direção. O normal, com foco em esportividade e conforto. O manual, trazendo versatilidade e esportividade. E o Poison, esportivo da marca, com resposta rápida. Com seu mapa especial do acelerador, é possível atingir uma mesma velocidade em 60% do tempo, quando comparado com o modo normal. O modo Poison pode ser acionado por meio de um botão no volante. A direção fica mais firme e permite uma condução esportiva. Uma vetorização dinâmica distribui o torque nas rodas durante as curvas. Ainda conta com uma calibração esportiva do câmbio, com trocas mais rápidas e redução automática das marchas em frenagem, para auxiliar com o freio motor e antecipar o engate da marcha mais apropriada para retomar a aceleração. A central multimídia de 10 polegadas vem com o Connect Me, plataforma de serviços com mais de 30 funcionalidades. Além disso, o Pulse Abarth vem equipado com sistemas de assistência à direção. Entre eles, comutação automática de faróis, alerta de mudança de faixa e frenagem automática de emergência. Também possui freio de estacionamento eletrônico automático com o Auto Hold. Ele mantém o freio acionado após retirar o pé do pedal. O modelo conta ainda com airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros de série. O Pulse Abarth também traz aletas para troca de marcha atrás do volante. No painel está o carregador por indução para smartphones e o cluster digital de 7 polegadas, específico Abarth. Nele estão informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal. Ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas Full LED, faróis com acendimento automático, sensor de chuva com acionamento automático dos limpadores de para-brisa e a chave presencial completam o pacote. O preço de lançamento é de R$ 150 mil, exceto no estado de São Paulo. Por enquanto, a gente ainda aguarda pelo Pulse Abarth para o teste completo aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Mas se você tem muita curiosidade sobre esse modelo, a gente já fez cinco avaliações com o Fiat Pulse. É só procurar aqui na nossa playlist. Tem a versão drive de entrada, tem a versão audace intermediária, duas inclusive, e mais a versão ímpetos em dois testes, um completo e o outro de consumo. É só procurar por aqui porque tem bastante visualização com esse modelo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Tchau!